O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família depende de mim, eu vou... Eu já tô vindo, já tô vindo, já tô vindo, opa, tô na quebrança. Eu acabo de perguntar a você, de onde é o Acarajé? É do Rio? É de São Paulo? É de Belo Horizonte? Não, é da Bahia. Hoje é dia 25, 25 de novembro, dia nacional da Baiana do Acarajé. Já tem a banda tocando lá embaixo, e eu vou aparecer lá já sambando. Vamos nessa, daqui a pouquinho tem ele, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que tanto trabalha. Ei, Salvador! Ei, Salvador! Hoje é dia nacional das Baiana do Acarajé, estamos chegando aqui agora, e vamos curtir um pouco da banda que ali tá tocando, aqui do lado, o povo da prefeitura. Gosta aí, Luciano, ali o pessoal do corpo de bombeiro ali, né, o bombeiro também tá ali com você. Dali do outro lado aqui, ó, tem o pessoal já servindo aqui. Rapaz, que delícia, que delícia a nossa Bahia, a nossa Salvador. Dizer pra você que melhor lugar não tem, melhor prefeito não tem. Ei, ei, isso é mais uma da Prefeitura Municipal de Salvador. Vem no meu passinho! Daqui a pouco eu vou pegar uma Baiana pra você! E aí, como é que, e aí nessa alegria toda, como é que tá esse dia pra você hoje? Pra mim é um dia maravilhoso, histórico, né, porque eu sou filho, neto de Baianas e Baianas de Acarajé. E hoje eu venho do Abará, eu também hoje trabalho também na área da vigilância pública, né, faço parte hoje dos direitos humanos também. E é graças a nossa tradição. Então eu tô muito feliz, minha família, meus pais estão aqui também. Somos todos representantes dos Baianos e Baianas de Acarajé. Tamo, moleque! Com vocês, TV Elis Vídeo! Lá de cá, Luciano, lá de cá, lá de cá. Como é seu nome? É Tânia. Hoje é um dia super especial pra você, né? Com certeza, com certeza. Dia nacional das Baianas? Todos os dias é dia das Baianas, mas sempre tem que ter um dia especial, né? E o que é que você diria pra todas as Baianas a favor do prefeito que organizou tudo isso aqui pra vocês? Eu só tenho parabenizado na Rita, ao prefeito, a todos aqueles que comandou essa lindeza de festa pra todas nós. Então vamos dançando, vamos dançando, vamos dançando! Bom, obrigado! Bom, pra ter uma organização dessa, nada mais, nada menos, Salvador merece uma competência igual a essa aqui, viu? Igual a esse nome, GG. Ele é o competente, braço direito do prefeito, tá aqui pra desenvolver a cultura. Hoje é um dia super especial pras Baianas, né? Boa tarde, boa tarde, né? Já passou no meio-dia. Hoje não, a gente tem um mês super especial pra toda a nossa ancestralidade, toda a cultura afro. Teve o mês do Salvador capital afro. A gente tá no último final de semana, e o último final de semana é muito especial por esse dia maravilhoso. Caiu dia 25, um sábado, o dia nacional da Baiana Acarajé. Foi muito especial ter caído exatamente no final de semana, a comemoração com o nosso maior símbolo aqui da Bahia, de Salvador, que são as Baianas de Acarajé. E a gente hoje, além dessa festa nacional das Baianas, que vai ficar hoje durante todo o dia, tivemos uma missa lindíssima na Rosada dos Pretos, uma procissão emocionante pelas ruas do Pelvorinho. Chegamos aqui na Casa das Baianas, no Memorial das Baianas, na Cruz Caída, na Praça da Cruz Caída, onde teremos uma grande festa, onde as Baianas também abrem hoje o cortejo do desfile Salvador capital afro. São outras entidades dos blocos afros que vão desfilar aqui, muitos saindo daqui do Pelvorinho, outros saindo da Casa de Itália, onde vão se encontrar na Castro Alves. São grandes encontros, vão acontecer hoje. E depois de 16 horas teremos ainda o Afro Fashion Day no terreiro de Jesus. Ainda tem muita coisa, amanhã tem o desfile do Caminhada do Samba, temos aí o Expo Carnaval aqui também. Salvador não vai parar mais, daqui a Tapevereiro. Não vai parar, ainda estamos ainda, essa semana ainda temos mais comemorações para encerrar esse mês maravilhoso, que foram tantos e tantos eventos. Tivemos ontem aqui mais de 30 mil pessoas aqui na Praça Cairu, Baico Achudo Blues, Larissa Luz, Sankut, foi maravilhoso. Então a gente está muito feliz, realizado, foi um projeto desenvolvido pelo secretário Pedro Torinho. Lógico que, sem o Prefeito Bruno Reis, que foi bancor toda essa ideia desse mês intenso. Estamos com a Expo Carnaval hoje também no centro de convenções, que está lindíssimo. São blocos de entidades de todos os estados brasileiros que fazem o carnaval, estão reunidos no centro de convenções. Então é isso, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu só fico só, assim, triste, mas feliz. Eu sei que muita gente está curtindo muita coisa, mas eu queria estar me aprofundando mais de tudo que está acontecendo. A gente acaba tendo que vir para aqui, daqui a pouco eu tenho que ir para a saída dos blocos afro, depois tem lá para o Fashion Day. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí eu fico acompanhando mesmo para as redes sociais. Eu estou aqui, mas estou lá, mas estou cá, porque é para a gente acompanhar tudo de bonito o que está acontecendo em Salvador. E está muito especial. Deixa eu te falar, em nome do programa Voz da Favela, TV Lisvide, estou ligado na TV, parabenizo o seu trabalho. Bruno acertou na sua escolha, na sua colocação. Não tem ninguém melhor do que você para fazer carnaval em música em Salvador e na Bahia. Dizer boa sorte, viu? Muito obrigado, agradeço a vocês pela parceria de sempre, pelas palavras. Mas é isso, é uma doação de verdade. Lógico que a gente é contratado para vir para cá, a gente recebe por isso, mas a gente se doa muito mais. Eu acho que pessoas, na prefeitura de Salvador, nós temos muitos quadros que se doam muito para isso. Não é pelo que recebe, é pela doação pela cidade. Pelo amor. E minha realização realmente é pelo amor pela cidade, em poder fazer cada vez mais, melhorar o evento das Baixas da Carajé. A gente conseguir trazer, fazer um grande evento das Baixas da Carajé, conseguir fazer um grande mês que estava no Capital Afro, fazer um grande verão. Está batendo todos os recordes, todos os recordes. Estamos com quase 100% de ocupação hoteleira. Vivemos mais de 10 anos, 3 últimos meses, a gente bateu o recorde todos os anos. Temos agora, dobramos os voos no verão para Salvador. Temos a maior temporada de navios de todos os tempos. Então isso é um fruto de um trabalho, não só meu, né? Estou desenvolvendo isso há um pouco menos de um ano, mas de vários anos que já vem na transformação da cidade de Salvador. Desde a época do prefeito Assemineto, que fez toda a pavimentação da cidade. Bruno está continuando pavimentando, mas agora está decorando, melhorando, fazendo mais ainda. Eu acho que a gente tem aí, não agora, eu vejo o futuro de Salvador. A gente está novamente, a gente já está nas cabeças, mas a gente vai chegar na cabeça do turismo da cidade, do Brasil e do mundo. Então vamos dar uma sambadinha, GG! Eita! Obrigado, meu Deus! Bom, hoje é dia super especial, esse evento maravilhoso, o Dia das Baianas. Como é que está a nossa igreja lá, primeiro? A Igreja do Rosário está bem, com muita alegria. Teve a honra de receber de novo as Baianas e celebrar esse dia tão especial, tão valioso. E é sempre uma alegria receber a todos daquela igreja, que é lugar de fé, lugar de resistência. lugar de vivência do povo preto, povo negro, dessa cidade. Isso é importante. O que é que o senhor mais gostou aqui hoje? Rapaz, é sempre a alegria das Baianas, a beleza das Baianas, a dignidade, a valorização, o encontro entre os grupos religiosos para o respeito todo especial à Baiana, ao Baiano de Acarajé. Isso é importante, isso é valioso. É um patrimônio para todo o Brasil. Devemos respeitar, valorizar e salvar, guardar, para proteger. Isso que é de grande valor para todos nós. Se não falar mais nada, hoje é um dia super especial. Estamos aqui, trevendo esse vídeo, diretamente daqui da Cruz Caída para você. Obrigado. Opa, gente! Na festa das Baianas, estou com ele aqui, o sucesso estourado. O cara que faz parte da música, faz parte da cultura. E aí, Jorge Dragão, hoje aqui no Dia das Baianas, é essencial isso aí para o povo, né? Com certeza. Sabe que as Baianas da Bahia e do Brasil, né, do mundo, tem um patrimônio tombado. E hoje, nada mais do nada menos, merecidamente, o Dia das Baianas, né? Então, o que é que acontece? Festa na Bahia. A Bahia está com extensão de festa daqui até o Campo Grande, eu acho, né? Que prefeito é esse? Prefeito e miserável. Muito bom, né? Muito bom. Melhor do que esse, irmão. Não vai ter, não. Então, o que acontece? Estamos aqui para prestigiar. Muito obrigado a você, você entendeu? Meu grande repórter e amigo. Tamo junto, tamo junto sempre. A TV Liz Vídeo, porque prestigiando também aqui esse grande evento que é o Dia das Baianas. Vamos nessa, vamos descendo que daqui a pouco tem mais gente por aí, viu? É, dia maravilhoso, dia super especial, Dia das Baianas, todo mundo curtindo, todo mundo lançando. E aí, você já comeu a cara já, meu amigo? Rapaz, o acarajé dessas baianas é maravilhoso, é o nosso acarajé, é a nossa Bahia. As baianas são patrimônio cultural dos baianos. Então, tá honrando aqui a minha presença nessa festa, é maravilhoso. Eu já comi o acarajé, depois vou comer de novo o amará. Eu ainda não comi o acarajé, mas deixa eu perguntar uma coisa. O acarajé, ele é baiano aqui para nós, baixinho. Ele é baiano ou é carioca, pelo amor de Deus? Rapaz, o carioca é falso, mas tudo bem, quer usar, use. Mas o baiano é o acarajé, o acarajé é o baiano. É baianês, let's go, come here, play! Eu fico um mui aqui! Chegando a nossa vice-prefeita de Salvador, que mais trabalha na área da saúde. O povo tá satisfeito com a senhora. Que gestão surpreendeu toda a Bahia. Mas hoje é um dia de falar das baianas, né? Tá feliz? Muito feliz. Eu que sou apaixonada pela minha cidade, pelo meu povo. As baianas, elas são símbolo da Bahia. Mas, sobretudo, nos propiciam os quitudes maravilhosos. Eu sou apaixonada pelo acarajézinho, pela bará, pela passarinha, pela cocada, bolinho de estudante, o que você imaginar, eu tô aqui. Então, tô feliz como vice-prefeita, mas como solteropolitana, por estar comemorando esse dia, esse marco de mais um movimento da prefeitura pra melhorar o trabalho das baianas. Pra finalizar, não tem jeito, não. O povo da Cidade Baixa mandou perguntar qual dia que vai ter saúde nos bairros, no bairro do Areal, que fica perto da Ribeira. Tem como a gente fazer isso, prefeita? A gente vai fazer, mas tá organizando por distrito. São 12 distritos. Então, a gente já fez no distrito da Cidade Baixa, em dois momentos. A gente vai voltar. Nesse momento, a gente tá agora no subúrbio Santo Amé de Paripe. Termina amanhã em Nova Horizonte, já começando na segunda-feira, em Campinas de Pirajá. Aí vai terminando um lugar, começando no outro. Volta lá, mas deve ser lá pra janeiro, fevereiro, né? Pro ano que vem. Pronto, obrigado. Essa é a minha prefeita, a melhor do mundo. Estamos aqui, teve eles vídeos. Obrigado, prefeita. Hoje em dia é super especial. É o dia nacional das baianas do Acarajé. Ele, que é o prefeito do bairro aqui do Centro Histórico de Salvador, vou fazer só uma pergunta. Depois que você chegou aqui, você mudou o Centro Histórico todo? Como foi essa mágica? De jeito nenhum. Ó, primeiro, Luiz, um abraço pra você. Acompanhe o seu trabalho. Ainda mais num dia tão especial que hoje, né? Dia da Baiana, um patrimônio cultural e material do nosso Brasil. Luiz, isso aqui é um trabalho de várias mãos. Eu recebi um pacote pronto, dado pro prefeito. Sou extremamente assessorado. Chega extremo mesmo a preocupação de todos os secretários com a nossa gestão. Isso é um trabalho do prefeito Bruno Reis, que ele me deu todo o amparato possível pra que essa gestão aqui fosse cada vez mais ratificada. A gente quebrou com os paradigmas, sim, porque todos moram aqui no Centro Histórico. As pessoas que trabalham, que convivem, os ambulantes, os vendedores de adereço, os pintores tribais, todos são nascidos e criados aqui, a maioria. E a gente tem que conviver com isso. Com espaço dividido por todos. Não é fácil hoje você, sabe, pegar um homem, uma pessoa que mora em situação de rua. Você tem que cuidar dessa pessoa, por isso o trabalho da sempre é importantíssimo. O apoio que eu tenho do meu secretário, Luiz Sândes, importantíssimo. O meu diretor da CEMOP, Alisson. Tinoco, secretário dessa pasta. O apoio de Maurício, diretor de segurança. O apoio do secretário Lázaro. O apoio de Osmar e Cacau da Limpurbe. Isso é um trabalho feito por eles. Eu só faço o quê? Pegar o telefone e dizer, ó, tô precisando aqui, aconteceu isso. É o único trabalho que eu tenho. Mas vou lhe parabenizar. É o trabalho de todos. Mas vou lhe parabenizar e dizer que o seu trabalho tá muito bom. É um trabalho muito bom, viu? Obrigado, Luiz. Fica por aqui, Deus abençoe.